Um dos livros mais famosos que falam a respeito do amor é Romeu e Julieta. O meu Julieta deve ser tão famoso porque foi o amor mais rápido da história. Eles se apaixonaram, juraram amor, um tomou veneno achando que o outro ia beber, um morreu e o outro ficou vivo porque acreditou que aquele ia fazer. Amor. Como que anda o teu relacionamento? O que é amor pra você? Tem músicas que eu acho fantásticas, principalmente as músicas que são músicas que falam da sentimentalidade sem ser épica e sem ser lírica, mas que falam assim, meu eu sem você, você é a luz dos meus olhos, você é a luz dos meus dias, você sou eu, eu sou você. Não, gente, ninguém é ninguém. O amor pra ele ser de verdade, existe aí uma situação de personificação e de personalidade. Cada pessoa é uma e pro amor ser verdadeiro é necessário que as pessoas se amem, sim, que tenham cumplicidade, sim, mas que respeitem a sua individualidade. E o que é individualidade no amor? Romeu e Julieta sequer sabiam a respeito um do outro porque não houve tempo, não houve tempo de convivência, não houve tempo para que os dois pudessem viver juntos. Quando você está apaixonado por alguém, quando você ama alguém, quando você acredita que está amando alguém, você anda 12 quilômetros a pé no sol quente do meio dia pra encontrar a pessoa e dizer que foi uma coincidência. Depois de alguns anos que você está com essa pessoa, você não anda mais nem um metro porque você está cansado. No amor, a situação, ela é meio complicada, mas ao mesmo tempo é meio chata. Porque no amor você pergunta pra tua amiga, ele te viu hoje, viu, te escreveu, escreveu, mandou mensagem, mandou. E agora, tá lá. Na paixão, não. A paixão, ela vem cheia de coisas que você não sabe dizer ao certo. Ele te liga, ai amiga, não sei, onde ele tá, ai não faço a menor ideia, ai eu vou ligar, quero saber. Porque instiga. O amor, ele não é um fogo que arde sem se ver. O amor verdadeiro é algo pleno, que compreende, que entende, que divide, que multiplica por existir. E não o contrário. O amor verdadeiro não maltrata, não humilha, não precisa se fazer forte pra poder mostrar que existe. O amor verdadeiro é aquele que a gente consegue sem ter que lutar. O amor verdadeiro é aquilo que duas pessoas sentem uma pela outra, sabendo das suas diferenças, dos seus defeitos, das suas qualidades. E ainda assim, conseguem conviver juntas. É difícil falar de amor sem falar das histórias que as pessoas vivem. E a que vale pra dois homens, duas mulheres, homem e mulher, mulher e homem, não importa. O que importa é que esse sentimento, ele é tão forte, tão poderoso, que na história levou pessoas à morte. Por acreditar que não eram amadas. É. Existem pessoas que se matam por acreditar que não são amadas. Uma das maiores ofensas que se faz é dizer pra alguém que a pessoa é mal amada ou mal amada. Isso é morte. Porque pressupõe que a pessoa não tem a capacidade de fazer com que alguém goste dela. Pela luz dos olhos seus, eu acho meu amor que só se pode ser. Por que tem que ser assim? Por que que a gente não tem que compreender e não consegue compreender que a pessoa quando nos ama, ama aquilo que nós somos. E que esse amor pode acabar. E nem por isso a minha vida vai se acabar. Mas existem pessoas que pra poder manter alguém do lado delas, usam um dos maiores e mais difíceis artifícios. Fazem com que a pessoa se sinta culpada a se abandonar. Culpada a se deixar. Culpada, culpada, culpada. E aí não é relacionamento. É culpa. Porque você obriga alguém a se manter preso ao seu lado só pra que você seja feliz. Quem ama quer ver o outro feliz. Tinha uma frase de uma novela bem antiga que dizia que quem ama não mata. Quem ama mata. Quem ama verdadeiramente quer ver o outro feliz. Ainda que seja longe dele. Porque o amor não pode ser condicionado. Grande parte de nós diz eu te amo para ouvir que se ama também. E se você disser eu te amo e a pessoa não responder, você fala e você? Eu o que? Ah, eu também. Eu também o que? Ah, eu também te amo. Ah, mas eu precisei perguntar duas vezes pra você dizer que me amava. Pois é, o amor tem que ser vivido entre duas pessoas, mas tem que ser vivido de forma plena. E as duas tem que sentir o amor. E vai um conselho. Nem sempre as pessoas sabem demonstrar. Algumas falam, algumas tocam, algumas escrevem. Não exija que o outro ame da mesma forma que você, porque senão você vai sofrer. Ame você. Você vai e faça a sua parte. E se o outro te retribuir, vai ser ótimo. Mas é sem cobrança. Porque o amor, na sua plenitude, é algo que se doa sem esperar nada em troca. E no dia que você compreender que o amor, o verdadeiro amor, é aquele que se doa, que faz, que quer bem, você vai ver que todas as pessoas que estão à tua volta e que permanecerem, vão permanecer. Porque amaram você. E como diz a frase de Shakespeare, lutar pelo amor é bom, mas conquistá-lo sem luta. Acredite, é muito melhor. E conto de fadas, tem finais felizes. Faça com que a sua vida seja feliz todos os dias. Não espere a morte para poder ser feliz. Ame apenas. Você vai ver que a sua vida vai ficar muito melhor. E a gente te espera nas nossas mídias sociais, do Facebook, do Twitter, do Instagram, do YouTube. Onde tiver uma mídia social, a gente vai estar aí junto com você, tentando, de alguma forma, levar um pouco de amor. Afinal de contas, se a gente não se amar, quem é que vai amar a gente? Junto comigo, o André Fernando, que depois eu coloco uma foto dele aqui, para você também ver quem é ele. E a gente espera que você nos acompanhe. Beijos para você. E fica sempre com a gente. Um ótimo dia. RONDONIA VIVO RONDONIA VIVO